O governo federal disponibilizou uma linha de crédito especial dentro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, para o setor de produção de leite no país. A medida tem como objetivo proporcionar suporte financeiro às cooperativas de produção de laticínios que poderão ter acesso a capital de giro de até 20 milhões de reais. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de leite, com mais de 34 bilhões de litros por ano. O setor emprega 4 milhões de pessoas. Aqui nessa cooperativa, no Distrito Federal, são processados por dia 70 mil litros de leite. Grande parte vem de pequenos produtores da região, como o seu Benedito. Qual é o volume que o senhor entrega aqui de leite? 900 litros. Um dia sim, um dia não. 900 litros. 900, né? E além do leite lá no seu sítio, o que o senhor produz? Eu planto um arrocinho, um milho, uma mandioquinha e eu mexo até com os peixinhos. O leite processado na cooperativa se transforma em outros 33 produtos. Só de queijo, são 150 mil quilos por mês. E como a demanda vem crescendo, os produtores já pensam em ampliar o parque industrial. Hoje o nosso objetivo é dobrar a fabricação, principalmente de queijos. Nós não estamos dando tanto de atender o comércio hoje, porque a fábrica ficou pequena. Então a gente está com o projeto de dobrar a nossa fabricação de queijos. O país conta hoje com mais de um milhão de propriedades exclusivamente voltadas à cadeia produtiva do leite. E as projeções do agronegócio é que para 2030 só vão permanecer os produtores mais eficientes, que se adaptarem à nova realidade de adoção de tecnologias, melhorias na gestão e maior eficiência técnica e econômica. Diante desse cenário, o governo federal desenvolve ações para garantir a manutenção da produção de leite no país. Foi disponibilizado uma linha de crédito especial dentro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O objetivo é para que os produtores tenham maior suporte financeiro na fabricação de laticínios. O pecuarista muitas vezes tem o dinheiro ali no final do mês muito apertado, muito contado, tem necessidade muitas vezes de investir, de atualizar, de comprar uma nova ordenhadeira, principalmente a questão de vacas. Hoje em dia é uma boa matriz aí, principalmente se tiver prenha, não sai por menos de 5 mil reais, dependendo da raça, da espécie. E o crédito rural ele proporciona principalmente a questão da carência. O maior entrave hoje é crédito, nós precisamos de crédito barato, porque o crédito hoje que a gente pega no mercado é um crédito de juro muito abusivo, ou seja, a gente tem que recorrer a esses créditos caros, porque nós não temos opção. Então com essa nova linha que o governo lançou aí, ela vem realmente socorrer nós, da cooperativa, da agricultura familiar. Para ter acesso aos recursos, a cooperativa interessada precisa se enquadrar na modalidade agroindústria, que tem condições especiais. Cooperativas que são enquadradas nessa faixa poderão acessar para o capital de giro até o limite de 20 milhões de reais, mediante uma taxa de juros de 4% ao ano e o prazo de reembolso de até 6 anos, incluindo até 2 anos de carência. E aí